Alô, alô, quem é? De novo ele, irmão Ele já possui alguém Ele possui alguém? Já Será que é ele? Será que é o guarda? Guarda, tá tudo bem? Guarda 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 Sai! Que merda! Que que é isso? Que que é isso? Sobe pro telhado! Sobe pro telhado! Ele não tá vindo atrás! Sobe pro telhado! Sobe pro telhado! Por que? Desculpa irmão! Vai sobe! Sobe! Vai continuar! Vai! Sobe! Vem sobe! Pronto! Vem pra cá pro negócio de encantamento! Ele não vai vindo! Vai ele tá subindo! Acho que ele tá subindo! Eu vou atirar a escada! Ele que vai! Muda a mãe! Para! Por favor! Não faz! Sai daqui! Por favor! Vocês não são mais aqui! Vocês vão morrer agora! Isso que vamos ver! Sai! A gente tem espada e a gente sabe usar! Você acha que eu preciso de espada pra matar vocês? Vai pro carro! Ai! Ai eu tô cheio de armadura! Sai daqui! Sai! Foge! Sai! Sai! Sai seu guarda! Ela pertence a vocês! Ela pertence a vocês! O que? Sem isso vocês não vão provar nada que eu existo! O livro! Eu falei que ele existe! E se ele comer ele? O livro? Ele vai virar as pecuadoras! Sai daqui! Assim! Vim, eu quero matar vocês! Agora! Ah! Gino! Vai pro carro! Sai! Morre! Ai, ai, ai! Ele tá atrás de mim! Vai pro carro! Vem pro carro Vou matar você Isso que vamos ver Isso, tá tudo mal, é? Tá virando mal? Que isso? Comema o bacon pra ficar forte Ah! Faleceu Ele faleceu Faleceu